faz bem para o coração depois de saber estes benefícios o manjericão nunca mais vai sair do seu prato lista de benefícios do manjericão antibiótico natural segundo estudos o manjericão estimula o sistema imunológico portanto ele conta com propriedades antissépticas e antibacterianas e assim auxilia no combate de várias infecções protege o coração e váseos sanguíneos esta planta é uma fonte rica em vitamina b6 e magnésio por causa disso é capaz de normalizar o colesterol eliminar o risco de arritmia e facilitar o relaxamento dos músculos melhora a digestão o manjericão ajuda na digestão evita a falta de apetite e agentes nocivos ao seu intestino combate dores reumáticas o chá de manjericão tem se revelado muito eficaz para amenizar a dor reumática evita o envelhecimento precoce o manjericão também pode ser considerado uma fonte da juventude já que ajuda a combater os efeitos do envelhecimento precoce receitas com manjericão vinagre de manjericão e mostarda ingredientes duas xícaras de suco de laranja um terço de xícara de vinagre de vinho branco duas colheres sopa de polvilho azedo duas colheres chá de mostarda duas colheres chá de manjericão seco ou uma colher sopa de manjericão fresco duas colheres chá de azeite de oliva extra virgem modo de preparo em uma panela pequena misture o suco de laranja e o polvilho mexa sempre até ferver despeje em uma tigela aguarde um pouco e em seguida leve à geladeira para que esfrie facilmente quando a mistura ficar fria coloque o vinagre a mostarda o manjericão e o azeite de oliva misture tudo muito bem servindo prontamente caso não seja para consumir imediatamente coloque na geladeira até a hora da refeição com 24 horas de espera no máximo suco de manjericão ingredientes um limão cortado em rodelas um pedaço de gengibre um punhado de manjericão fresco um litro de água filtrada fria e gelo a gosto modo de preparo coloque dentro de uma jarra o limão o gengibre as folhas de manjericão amassadas e as pedras de gelo posteriormente adicione a água e deixe descansar por duas horas esse período é o bastante para a água absorver o gosto o aroma e as propriedades dos elementos chá de manjericão ingredientes 200 ml de água folhas de manjericão modo de preparo basta colocar a água quente em cima das folhas tampar a panela e deixar esfriar por dez minutos depois é só coar e bebê se você gostou do vídeo deixe sua opinião no comentário deixe seu like e compartilhe com seus amigos até breve O que é isso? . O que é isso? E aí